Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero mostrar com mais detalhes para vocês todos essa matéria, que ainda está pronta nós temos um passo final nela mas é muito difícil montar ela, né? porque muitas pecinhas miúdas e a gente acaba demorando muito para fazer, né? Mas eu queria mostrar mais ou menos aqui a rampa que vocês devem olhar com detalhe esse tanque aqui, quando for fazer o filtro esse aqui tem que ficar baixo 50 centímetros mais baixo do que esse aqui, ó não está pronta, não está na medida ainda mas não sei se dá para vocês verem ficar mais baixo não, entendeu? E aqui, ó, você vê a caída, está vendo? A caída está quase chegando reto lá se o filtro fosse maior e os tanques fossem maiores isso aqui vai se enterrando chega um ponto que isso aqui vai ficar enterrado lá entendeu? Mas isso aqui é para cinco tanques então, claro que ficou ainda ficou aparecendo aqui muito bem o pessoal me pergunta de mais só mais descarga aqui eu quero que ele mostre por aqui assim, deixa eu mostrar, ó isso aqui são os dois overflow um é só para descarga, esse vermelho aqui, ó está vendo? para a gente saber esse pontinho vermelho aqui se fosse uma torneira isso vai abrir a descarga para saber se o tanque realmente está limpo se o peixe vai à casa deles e joga a sujeira tudo aqui no pé não sei se dá para vocês verem joga toda a sujeira aqui e daqui a gente vai abrir ver se a água está limpa e esse daqui, pessoal essa daqui é uma rede que tem de cano de senha aqui, ó ó, passou uma rede de cano de senha aqui interligado todos os tanques todos quando chega aqui, pessoal, sobe para dentro do santo despejando aqui onde está a bomba d'água onde está a bomba d'água a água suja vem saindo daqui ó daqui ele sai jogando aqui dentro jogando aqui dentro está aqui os canos de água e ele vai passando por essa rede que é uma rede de cano de cinquenta jogando água aqui dentro jogando água aqui dentro jogando água aqui dentro está aqui um cano da rua ou seja, do poço e um cano que é onde faz a troca parcial da água onde faz o movimento da água todinho um desse aqui um desses dois aqui e passa, no caso, passa aqui, ó três redes de cano de cinquenta uma para a água do poço uma água do sistema e passa mais outra rede de cinquenta que é essa daqui, ó está vendo? aqui, que é onde está fazendo essa circulação, ó está vendo? essa é uma rede de ar ela vem com cano de cinquenta também aqui são três redes de cano de cinquenta reduzido para quarenta quando chega aqui todos eles reduzidos para quarenta todos eles passa três redes de cinquenta uma de água outra da troca do sistema e outra do ar muito bem aí agora passa uma outra rede de cem passa uma outra rede de cem aqui, ó de cano de cem deixa eu ver se dá para vocês verem passa aqui também uma rede de cano de cem aqui toda a água desses quatro desses cinco tanques vem e despeja aqui dentro certo? não sei se vocês lembram que tem que eu terminei ela ainda mas tem aqui onde ela joga a água aqui dentro certo? aqui ela vai se tratando se tratando se tratando se tratando se tratando e aqui tem uma bomba que joga de volta para cá certo? joga de volta a água para cá bomba joga de volta a água para cá e essa daqui bota suja para cá essa trata e joga limpa para cá e vem assim em todos os tanques todos os tanques por isso que tem uma torneirinha que é dividida nessa água vem dividindo para todos os tanques e quando não é para passar mais de um tanque para outro é regulado nas torneiras não é senhor? vem aqui senhor quando o senhor trabalha todo o dia precisa explicar para ele o senhor roca agora vai ser meu professor pessoal vem cá senhor a água do samba é aquela torneira aquelas três que jogam aqui dentro não é assim? é e daqui elas vão passando por as escovas passando por as escovas não é assim? sim pronto vai 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 quando chega aqui a bomba joga para aqui de volta é se uma torneira dessa daqui de um cano desse aqui estiver enchendo mais do que outra o senhor faça o ar e regula dá uma regularzinha para ficar todos iguais é assim? é muito bem dá tempo para o povo que o senhor trabalha todo dia quer para o pessoal acostumar bom quando essa água é tratada por aqui que está e guarda a sujeira toda aqui vamos lá mostrar aqui vamos lá toda a sujeira é fica despachada aqui embaixo não é seu vó? é nesse canto aqui dentro sujeira 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 as escovas sopra sujeira tudo aqui dentro está vendo? vocês estão vendo um buraquinho aqui? está vendo? um buraquinho está vendo? quer que seu vó abra essa torneira aqui ele abre essa torneira e sai toda a sujeira não é seu vó? é sai toda a sujeira saindo por essa canaleta aqui olha a canaleta saindo a sujeira aqui tem um reservatório não é seu vó? é aonde cai toda a sujeira aqui daqui o senhor bota em outra bomba para mandar para as plantações não é assim? isso muito bem agora deixa eu perguntar para o senhor vó que trabalha todo dia com isso e esse pontinho vermelho aqui é o que seu vó? é para saber o que? agora me pegou pegou senhor você me faz todo dia senhor é da descarga? da descarga vai saber se o tanque está limpo ah sim o senhor lembra que o senhor usa um cano desse aqui para saber se realmente está limpo? isso o santo e o decantador o decantador tem aquelas três torneiras derramando água aqui dentro lembra? que o senhor abre essa torneira aqui que é o primeiro que está mais sujo segundo mais sujo terceiro sujo quarto sujo aí depois vai limpando né? vai limpando porque vai fazendo o tratamento daqui pessoal a bomba joga para aqui para dentro como é joga nesse caninho aqui ó está vendo? vou bater em todos eles ó isso aqui é o cano do sistema joga nesse caninho aqui que é um cano uma rede de 50 que tem aqui então manda para tudinho joga para esse daqui joga para esse e joga para esse que não tem isso aqui está sem está vendo? mas está aqui não deu tempo para botar mas tem uns buracos para fazer a encanação bom quando um está jogando água mais do que o outro o senhor roca e regula regula para ficar todos no nível só feito isso pessoal e o overflow está aqui fazendo seu papel os dois canos fica tudo alto fica abaixo deste nível aqui da parede mais ou menos uns 10 centímetros que é onde ele consegue sungar toda a sujeira e jogar dentro do cano que isso aqui entra um outro cano vestido aqui e joga toda a sujeira aqui dentro e a sujeira que é jogada aqui dentro vem toda para cá aqui começa o tratamento não é assim seu roca? o Samp joga para cá joga para cá joga para cá para isso nós temos aqui os canos está vendo? agora esse aqui já é de ar está vendo? aqui onde nós bota aquelas as aranhas que nós bota chulazinha isso aqui é como se fosse um canozinho está vendo? muito prático essa maquete ainda não está pronta mas tem muita gente querendo começar o sistema e tem dúvida lembrando aqui ó isso aqui começa a 50 centímetros mais baixo do que isso aqui está vendo? e aqui eu fiz um estudo cada 2 centímetros e meio de queda mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 e ela vai descendo eu não sei se dá para você não estar no padrão mas se vocês observarem ela está mais baixa mas não está na medida correta ainda mas ela trabalha baixa chega um ponto se tiver mais tanque pessoal com isso aqui não vai aparecer vai estar nessa altura aqui ó mostra aqui chega um ponto se for mais tanque isso aqui vai baixando baixando vai ficar na altura desse piso aqui se for muito mais tanque bom pessoal bom pessoal quais são as facilidades desse aqui eu quero mostrar para vocês você lembra que eles faziam filtro para cuidar desse piso não era nesse sistema aqui que faziam tanques que ia de filtro que ia e que voltava ia e voltava ia e voltava não estou fazendo isso para você entender e aqui eles enchiam de pedra de brita de calvão de tudo e até mesmo escova e aqui a sujeira ficava tudo acumulada aprodescendo de verdade a água e vamos dar remédio para peixe porque ele não estava tirando a sujeira ele estava guardando diferente desse aqui que se roca faz o que senhor chega seu roca fica aqui eu quero que o senhor parede aqui dá uma descarga de manhã e de tarde sai toda a sujeira vocês estão vendo que ele é rampadozinho vamos mostrar de novo estão vendo como ele é rampado está vendo a sujeira não fica nessas paredes a sujeira procura o fundo quando chega no fundo nós temos o joelho de 100 que joga é reduzido para 50 com resisto aqui e aí a sujeira fica aqui para completar a limpeza o senhor vai passa um rodozinho assim e assim e assim se você fizer isso pessoal e revestir nessa rampa aqui revestir de serapa com alguma coisa serapa bem lisinha nem rodo precisa porque ela desce sozinha desce sozinha vem aqui para baixo então o que acontece com isso você não vai ter nitrito e nem nitrato no seu sistema se você não tem nitrito nem nitrato você não tem gás tóxico todo o gás tóxico seria as escovas soltas de dentro e seu rodo já fez uma limpeza completa e nós fizemos um teste no dia desse foi 7 minutos foi 7 em 7 minutos ele limpou 11 resistos 11 resistos ele limpou em 7 minutos se você botar revestir se você quiser revestir de serapa não precisa passar rodo agora nós precisamos de nitrito mas aonde nas escovas que ficam alojadas aqui nas escovas que gostam de nitrito quando o nitrito já não presta mais ela transforma em nitrato e trata e joga do fundo e seu rodo e tira não é assim seu rodo então feito assim pessoal você tem um sistema 100% tratado 100% limpo você não tem mais saco de batata para guardar sujeira você não tem mais brita para aprodecer isso aqui você não tem mais calvão para melhorar a água porque as escovas é quem cuida dessa parte e a mão de óleo é quase nada a mão de óleo é quase nada você resolve tudo isso aqui digamos aqui 7 minutos com mais 7 são 14 que é de manhã e de tarde e por quantos minutos por cada segundo eu cheguei 15 segundos 20 segundos 15 a 20 segundos cada torneira é o gasto de uma casa de família durante o dia é uma economia total tanto em água não tem expedício de água porque quando nós botamos esse saco de batata e essas coisas todas para limpar um sistema de 10 tanques ah pessoal você precisa pelo menos umas 10 pessoas para fazer essa limpeza de torneira e lavar limpar tudo e botar de novo e por 3 dias tem que voltar de novo já está tudo pronto de novo quando o peixe cresce é sujado todo mundo sabe disso quem quer peixe então esse sistema vem para facilitar pessoal que quer fazer a sua piscicultura pequena média ou grande pessoal o sistema é isso isso aqui foi muito quebra-cabeça para mim chegar até aqui eu cheguei e agora vou terminar essa maqueta se Deus quiser eu vou terminar ela tudo os detalhes tudo dele aqui para poder ter a oportunidade de mostrar para vocês como é de detalhe eu estou aqui mostrando para outras pessoas que já estão começando a fazer o seu tanque e está tendo um problema e agora eu vou mostrar ela aqui assim para vocês ver isso aqui são como se fosse aqueles canos que não está cortado no tamanho certo está vendo aqui está com 3 3 canos de 100 já resolve para fazer a passagem vou falar também dessa caída porque essa caída essa caída pessoal quando é jogada aqui dentro do decantador essa água tem que sair correndo com gravidade quando ela sai com gravidade ela vai pegando o embalo dessa aqui aqui já está com a velocidade aqui está com o outro e vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando e nisso criando oxigênio sem precisar de botar os bicos de oxigênio se eu fizer ela com a caída leve vai haver necessidade de eu colocar bico de oxigênio e eu prefiro colocar os bicos de oxigênio nos tanques dos peixes e aqui a gente rampa o filtro para ele sair com gravidade vai fazendo oxigênio e é um bom oxigênio porque são três canos nesse terra humano as bactérias vão agradecer demais vai fortalecer demais as bactérias assim destruindo as bactérias do mal e fazendo uma boa biologia na água então eu espero que vocês tenham compreendido dessa explicação que eu estou dando hoje mas vai ter várias explicações assim que eu aprontar ela e essa maqueta assim depois de pronta ela vai me acompanhar pra onde eu for quem comprar o sistema eu vou levar essa maqueta junto vai ter vai ter as fotos dela com papel pra quem comprar o sistema vai levar o papel com todas as medidas assim o pedreiro vendo a olho vivo isso é um pedreiro muito inteligente muitas vezes não lê projeto mas vendo assim ele faz igual por isso pra onde eu for assim que ela estiver pronta ela vai comigo pra facilitar as pessoas o kit né e como é que vai montar e tal então aqui é um jeito muito prático e fácil do pedreiro pegar bem direitinho e fazer igual faz igual faz a cópia certinho tá bom pessoal espero que vocês tenham compreendido e vamos terminar ela se Deus quiser né e vamos mandar aqui uns abraços um abraço cariboso pra todos os nossos inscritos né seu rocker e quem não for inscrito se inscreva assistir um vídeo mais primeiro do que os outros mais primeiro do que os outros é assiste tudo é pega tudo na sequência então vai aprendendo pessoal cada vídeo que tem é uma coisa que a gente vai ensinando diferente né então vocês vão aprendendo e assim facilita na bicicultura de vocês uma coisa bem avançada que houve nesse sistema foi ter tirado toda essa mão de obra dessa sujeira desse filtro e outra coisa que eu esqueci de falar eu falei no zigue-zague todo dia e foi lembra que eu falei vai lá vem cá eu tenho um ali vai lá vem cá e é sujeira pra todo lado nós tem que ter um filtro nesse filtro tradicional que eu não fiz ele a metade é 50% de água nesse filtro por exemplo tem 300 mil litros d'água 150 mil litros d'água vai bater no filtro isso se não não consegue criar aqui nós conseguimos pessoal apenas com 10% é feito o tratamento é com 10% da água por exemplo se eu tenho 300 mil litros eu vou precisar de 30 mil litros d'água no filtro se eu tiver 300 mil litros se eu tenho 100 mil litros eu preciso de 10 mil litros então é 10% só por que 10% dá porque a água tem que passar pelo sistema a água que tem que rodar pelo sistema não é água parada dentro do filtro a água tem que rodar pelo sistema e quando a água roda passa pelo sistema aí você tem uma água de qualidade por isso não tem problema no nosso sistema porque a água passa constantemente é mais ou menos de 12 a 15 horas para ser trocada um tanque desse então por isso que essa água não para não fica parada conforme fica a água que eles botam pé da areia talvão e brita e saco de batata e de tudo fica uma água parada lá dentro lá por descendo esse aqui não fica nada aqui fica só o que senhor a sujeira e o senhor tira e a água está passando sempre novinha ali do tanque sendo sempre tratada e a prova que a mão de obra é quase nada que um um coitado não vai que nem eu que 59 anos depois desses 14 que tem aqui graças a Deus não me aperta nem muito não me aperta nem muito ainda planta umas coisinhas ainda planta umas coisinhas e é porque o senhor tem uma hernia não é senhor todo problema de hernia uma hernia que vai ter que ser operado acho que é vai ter que arrumar uma pessoa para ficar no lugar enquanto o senhor ganha pois é então é desse jeito então o sistema é assim mas acho que mas é incomodando muito senhor pouquinho pouquinho eu estou evitando pegar peso não pegue peso ninguém até que não se abaixe mas também porque o Alexandre o Alexandre que arrumou a torneira arrumou a chave arrumou na hora certo então para ele fazer a limpeza dos técnicos ele não precisa nem se abaixar pessoal só abre então veja que facilidade que ficou agora para você criar o seu sistema de peixe uma economia uma economia fantástica aqui você não joga ação à toa você não tem água doente peixe como tanto que quer né seu Roque é como tanto que quer e assim sucessivamente tá bom pessoal então é isso aí pessoal fica todos com Deus um abraço carinho para todos Deus escrito ah seu Roque nós estamos chegando já a 20 mil já chegou já chegou a 20 mil já chegou a 20 mil já pessoal não sabia chegou chegou foi é uma correria também não deu tempo de olhar então já chegamos a 20 mil inscritos pessoal eu não sabia ainda nos comentários eu vi muita gente parabenizando foi mas olha não teve tempo de olhar ainda eu deixo de comer para assistir isso que eu falei que é Jojo deve ter visto acho que eu não acho que eu não então hoje eu tenho uma canjica lá em casa pessoal eu vou fazer pois é muito obrigado a vocês todos pessoal por os 20 mil né 20 mil inscritos vamos partir agora para 21 mil inscritos pessoal muito grato a vocês todos que acreditaram no meu trabalho estão acreditando estão compartilhando os vídeos com outras pessoas eu só tenho que agradecer a vocês todos e feito isso pessoal eu tenho que cada dia melhorar o meu trabalho melhorar tudo de mim que são vocês que me incentivam a fazer essas coisas tão boas que é tanta mensagem linda bonita e isso dá vontade de sei lá um prazer muito grande que a gente tem né seu rodo também muita gente mandando mensagem para você ver quando eu cheguei aqui estava quase 5 mil estava 4 mil e 700 aí tem a minha filha que mora em São Paulo sim ela ligou para mim papai seu patrão está famoso está quase com 5 mil inscritos já e foi agora já está quanto tempo você está aqui 7 e meia até oito mês então em oito meses teve mais de 15 mil mais de 15 mil mais de 15 mil inscritos pessoal olha que coisa boa né então isso eu devo tudo a vocês todos muito obrigado a todos do Brasil e do mundo tem gente que vê do outro lado do mundo da é de outros países a gente está atravessando as fronteiras o pessoal assistindo o nosso trabalho eu fico muito grato a vocês todos Deus abençoe vocês todos Deus paga vocês todos e por aqui eu vou tentando dar o meu melhor para vocês tá bom pessoal fica todos com Deus Deus abençoe vocês todos do lado de todos vocês uma chuva de bênção tchau pessoal fica com Deus